E por conta do calorão, baixa umidade relativa do ar que eles voltaram a surgir em residências? Sim, eu estou falando de escorpiões. E aí na sua casa, apareceu algum? Comenta na live. Esse daí, TVC na rua, é lá no bairro Jardim das Acácias, onde a moradora nos enviou essas imagens. Gente, olha o tamanho desse bicho. Olha só o tamanho desse bicho. É animal peçonhento, extremamente venenoso, todo cuidado quando encontrar com um escorpião. Pode deixar na tela, diretor. Estava até vendo aqui se chegou mensagem do pessoal. Ao encontrar um animal peçonhento em casa, é preciso precaver antes de tomar qualquer atitude. As pessoas nunca devem manusear os escorpiões. Caso necessário, o animal deve ser manuseado com um graveto longo ou pinça para empurrá-lo para dentro de um frasco. E algumas medidas protetivas são necessárias, como cuidar do ambiente residencial, seja casa ou apartamento, mantendo limpo, sem acúmulo de lixo, entulho, folhas secas e materiais de construção. Qualquer buraco no chão ou na parede pode ser esconderijo e até mesmo roupas sujas ou molhadas pelo chão devem servir de abrigo para os escorpiões. Nós entramos em contato com a prefeitura, quis nos enviar uma nota, nos dizendo que é importante enfatizar que se alguma pessoa encontrar um animal peçonhento em sua residência, essa deve se afastar lentamente para não assustar, mas manter atenção onde ele está. Com isso, entrar em contato com o CCZ ou o Corpo de Bombeiros solicitando ajuda. Como pedir ajuda do CCZ? Gente, basta ligar 6799251-1668 ou, se preferir, ir até a sede do serviço, basta comparecer na rua Egídio Tomé, 5.562, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Em alternativa a esse serviço, o cidadão pode falar diretamente com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, que o serviço é de 24 horas. Agora, se você viu, na sua casa apareceu, pode mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 6799234-4539, que nós queremos saber aí de que bairro estão aparecendo esses escorpiões.